Uma pesquisa que não toma do usuário mais de 10 minutos para ser respondida e que pode ser decisiva na proposição de melhorias no sistema de transporte público em Cachoeira do Sul. O questionário, disponível no site da Prefeitura, elenca pontos que somente os usuários dos ônibus urbanos em Cachoeira terão condições de avaliar. Essa pesquisa foi pensada como um instrumento de colaboração da sociedade. O que nós queremos é ouvir, principalmente de quem é usuário do transporte público, o que está bom e o que não está. Às vezes as pessoas podem se sentir não atendidas em determinado aspecto, ou alguma linha que não atende em termos de rapidez ou de conforto, ou em termos da tabela horária. Então são vários elementos que existem no transporte público e que essa é uma forma da gente ouvi-las. O questionário inclui avaliações que vão desde quantas vezes o usuário utiliza o transporte, passando pela avaliação das condições dos veículos, tempo de viagem, atendimento ao usuário pelas equipes da empresa, pontualidade, conforto e tempo de espera nos pontos e ainda análise sobre o preço das passagens. Às vezes a gente também escuta que o transporte não é bom, mas somente dizer que ele não é bom, nós como planejadores não conseguimos saber o que tem que melhorar, o que precisa ser feito diferente. E essa pesquisa foi pensada de uma forma detalhada para que nós possamos focar nesses detalhes, no que precisa ser modificado. Então é esse o objetivo, é ter essa contribuição para que o resultado da pesquisa seja usado como instrumento de um melhor planejamento do transporte público, como nos dias de hoje, mas também como um insumo para o processo licitatório. A pesquisa não exige a identificação e traça apenas um perfil do usuário. A pesquisa é muito simples de responder, ela é objetiva, então a pessoa só precisa marcar, é toda a hora de marcar, então ela é muito rápida, inclusive. O que nós precisamos é de informação para entender as pessoas. Nós gostaríamos de poder conversar com cada um deles, porque a gente tem certeza que são histórias ricas e uma vivência que tem muito a contribuir para a melhoria do transporte. Mas nós não temos nem tempo e nem recursos para conseguir fazer essa escuta. Então a pesquisa é esse instrumento para poder ali, de uma forma rápida, porque a gente sabe que todos têm as suas ocupações e suas atividades, mas de uma forma rápida que cada um pode contribuir. Eu queria aproveitar esse espaço para convidar, a gente tem um objetivo, muitas pessoas perguntam até quando vai a pesquisa. A gente tem um objetivo de representar Cachoeira do Sul. Então a gente precisa de um certo número de respostas por cada uma das linhas na cidade. Algumas linhas nós já temos um volume bastante significativo, outras linhas temos poucas respostas. Por exemplo, a linha Ponche Verde de Fátima, o Distrito Industrial, o Promorar e Circular da Quinta, a linha que serve a APAI, são algumas linhas que ainda têm poucas respostas. Então, se os usuários dessas linhas estão nos escutando, por favor, contribuam com a pesquisa. Em função das restrições impostas pela pandemia e por absoluto cuidado e atendimento às orientações das autoridades sanitárias, os pesquisadores ainda aguardam a adesão ao questionário pelos meios digitais. Em último caso, será feita a pesquisa de campo, abordando usuários em cada uma das linhas ainda faltantes para os resultados. E para isso, vale contar com a ajuda de quem estiver próximo. A gente sabe que algumas pessoas ainda não estão familiarizadas com a tecnologia. Então, tem pessoas que têm mais facilidade de usar um smartphone para responder a pesquisa e outras menos. Essas pessoas que sabem utilizar e que podem ajudar, convidem os usuários do transporte público, que porventura não tenham essa habilidade toda, mas que convidem, ajudem ele a responder, através do equipamento eletrônico. Se vocês conhecem, por exemplo, idosos, a gente encontra bastante no grupo de idosos que usam um pouco menos ainda o celular. Se tem idosos que sabem, que utilizam o transporte público, convide este idoso a dar a sua opinião. Então, eu gostaria de deixar também esse convite à população de não só dar a sua contribuição, mas convidar os seus conhecidos a contribuir também. Nós sabemos que a pandemia trouxe uma série de desafios. Então, o transporte público já vinha perdendo usuários numa série histórica nos últimos anos e, em função da pandemia, foi um dos que mais perdeu usuários. Então, a gente sabe que é um momento ímpar, que tem que se ter um cuidado nesse olhar, mas, ainda assim, muitas pessoas seguem usando o transporte coletivo. Então, nós queremos ouvir essas pessoas também. Tchau. Tchau. Tchau.